Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora naquele campo das hostigostos, sim, Brasil? Bora! E bora começar com a Hostmaster, que o Lucas, gente, só da Lucas, 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 Lucas. Em todos os vídeos, pode ser da Di, da Lu, pois é, gente. Gente, o que acontece? O da Hostmaster colocou no título que a Nia foi registrar o Lucas. Mas cadê o Lucas? Não tem, gente. Só tinha um nome lá pra chamar o povo pra ver. E se você tinha esperança de ver o Baby no vídeo, caiu do cavalo, gente, que não apareceu não, viu? Ela mostrou, foi umas comprinhas que fez. Junto com a Diva, comprou até duas camisas pra painha, o que, por sinal, muito bonitas. É, gente. E ela também falou que o povo estava reclamando, né? Do jeito que elas fazem, aquele processo todo da mandioca pra fazer aquela massa de puba, gente. E dizendo que eles são assim mesmo, não vão mudar. Só que eu acho que elas não entenderam o contexto, gente. As pessoas estão falando, não é da cultura, de fazer todo o processo, e sim da cebozeira. Que é o processo que eles estavam fazendo, gente. Pois é. Da falta de higiene. Higiene cabe em todo lugar. Não é pra vocês acabar, parar de fazer, não, gente. É pra ser mais higiênico no que mostra pro povo, não é mesmo? Se o que mostra já tá daquele jeito, imagina o que não mostra, gente. Ai, que cebozeira. Pois é, né? E agora, bora partir pra Dima e de dois, que no título colocou que manhã está sobrecarregada. Novidade nenhuma, né? Mas na capa, cara, manhã. Tinha manhã, não. Tinha quem? Lucas, Lucas, Lucas. Pois é. Gente, passada, hein? Grumada. Então, bora lá, gente. Não é novidade pra ninguém que manhã está exausta, gente. Pois é. E ela botou de tomar conta de duas casas. Não é de duas casas que manhã está cansada. É de, gente, todo dia fazer comida pra uma tropa de gente. É café da manhã, é almoço, é lanche, é janta. Ninguém aguenta, minha filha. Ninguém aguenta. Aí a Di foi lá fazer umas coisinhas pra manhinha. Lavar uma louça aqui, né? Fazer um negocinho ali. Mas lembrando que tem uma mulher de 30 anos que também mora lá na casa com a manhinha. Por que ela não faz as coisas pra manhinha? Rapazes, adoradoras lá, gente, tretando. Porque a uma falou que quem tem obrigação de ajudar é a Oxemaster, já que mora com a manhinha. E o povo caindo em cima do povo que acha isso. Em parte está certa, porque a Oxemaster também mora com a manhinha. Mas todo mundo que come lá tem que ajudar também. Mas agora o povo passa do limite. Defendendo a Oxemaster, gente. Defendendo a mulher de 30 anos, que a gente já viu que é manhinha que arruma o quarto até as irmãs quando vão fazer faxina, mostra limpando o quarto dela. Que faz comida, lava roupa, se duvidar, lava até as calcholas. Aí vem a defessora. Ah, de demazela que dá muita coisa pros pais, blá, 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 blá. Seu filho tem uma condição melhor que o pai? E o pai e a mãe foi aquele exemplar igual pai e mãe. Que sempre trabalhando pra dar pelo menos o melhor na medida do possível. É nossa obrigação também dar uma boa vida pros nossos pais, gente. E eu dar alguma coisa pro meu pai, pra minha mãe, não quer dizer que eles tenham que ser meus empregados pro resto da minha vida. Não é mesmo, Brasil? Eu mesma tenho quatro filhos e nenhum vem me dar pra me fazer de empregada, não. Prefiro não ter, porque empregada de filho, eu não vou ser. Pois é, gente. E essas que estão defendendo, com certeza, é uma encostada igual a Oxemaster. Porque não é possível, gente. Não é possível. Uma tituquinha até falou sobre isso, né, gente. Amanhã tá sobrecarregada, por mais que é Oxemaster, né? Grave, tem o trabalho dela, os cursos. Pode ajudar a manhã um pouquinho dentro de casa também, não é? Não custa nada. E esse povo todo que come na casa de manhã, inclusive diva, também ajudar. Sabe uma forma de vocês ajudarem a mãe de vocês? Cada um indo comer na sua casa, gente. E evitar a manhinha todo dia fazer um café da manhã pro batalhão. E sobe mão de louça. Comida pra todo mundo no almoço. Pois é, cada um comendo na sua casa já ia ajudar a manhã bastante. Ia sobrar bem mais tempo pra ela fazer as coisinhas dela ou descansar e tudo mais. Não é mesmo, Brasil? Ou se não, vocês que comem lá, quando acabar, todo mundo lavar uma louça, vai pra casa da manhinha, passa um pano. Eu acho que não custa nada, né, gente? Agora dizer que minha tá sobrecarregada não é de hoje que ela está. Agora, bora falar só da Di e do Luquinha, né, gente? Di de novo, pegando o menino pra fazer, né? Aquele bop e ganhar mais visualização. Mas, gente, já é totalmente fora da casinha. Ela com o menino no colo e já estavam acendendo o fogão a lenha, né, gente? Pra cozinhar. E a fumaça estava onde? Tudo na cara do bebê, gente. Pois é, tudo na cara do bebê. Eu acho que ela faz de propósito. E uma pergunta que não quer calar. Cadê a mãe desse baby, gente? Pois é, que não tá vendo uma coisa dessa. Di totalmente sem noção, gente. Pois é, hein? Não é possível que uma pessoa dessa é normal colocar um bebê em frente ao fogão a lenha com a fumaça na cara do bebê, sendo que ele acabou de sair do hospital e estava dodazinho, gente. Passada e engomada cada uma, viu, Brasil? Então é isso, tchucas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.